Sejam bem-vindos ao décimo episódio da nossa série A Jornada, mostrando os treinos para a Maratona do Rio. Vamos lá? Fala corredores, tudo bem? Olha que paisagem diferente. Estamos começando a semana 10 dos treinos para a Maratona do Rio. Um local espetacular, lindíssimo. Estamos na região, agora a praia de Cibaúna. Mas a região toda aqui de Tibau do Sul, estou participando 21k de pipa. Olha que coisa linda. Aqui a travessia de balsa. Já estamos no carro M14 da prova de 21k, passeando por pipa e toda a região do litoral sul do Rio Grande do Norte. É um belo passeio, faz parte dos meus treinos para a Maratona do Rio, mas hoje não, porque eu estou de férias e vim aqui só para poder conhecer essa prova linda e mostrar para vocês. assistam o vídeo da prova específico, que está demais. Vamos lá? É uma prova de 21k, mas ó, fácil não. Então aqui agora é passeio, só para curtir mesmo. Na próxima semana eu vou continuar aqui no Nordeste a passeio e depois eu volto para o Rio para continuar o foco total para os treinos para a Maratona do Rio. Mas vou continuar treinando, mesmo de férias. Vamos lá? E você, como é que andam os seus treinos? Reto a final, hein? Reto a final, a largada. Vamos embora. Lindo demais, né? Vamos lá. Segunda-feira, meus amigos. Vamos começar tudo de novo. Agora sim, é férias, hein? Mas tem corridinha também. Hoje fazendo aí um treininho no final da tarde. Olha quem está ali. Coisa linda. Fazendo um treininho aqui para reconhecer um pouco das praias e treinando na areia. Essa semana eu estou de boa. Minha treininha está assim. Fazer entre 40 e 45 quilômetros. Pronto. Se vira aí e divide. Claro que não é uma passeadinha também, né? Então, como vou dar alguns passeios por aqui para poder conhecer o litoral sul de Pernambuco. Conhecer aqui o Porto de Galinhas, onde a gente está aqui baseado. Conhecer um pouco da região. Para quando sobrar um tempinho, treininho. E semana que vem, voltam os treinos firmes. Então, vamos embora. Não vou deixar de treinar, não. Mas é a semana um pouquinho mais leve. E você? Reta final, polimento. Como é que está aí? Não deixa eu desanimar, não. Está quase lá. Bora? Até o próximo treino. Meus amigos, quarta-feira. Hoje eu vou para o outro lado, na praia de Porto de Galinhas. Antes de ontem, eu levei vocês contra o que nós estamos olhando agora. Hoje eu vou levar o outro ponto. Ontem, treinei zero quilômetro só por conta de passear. Hoje, então, já fizemos o nosso passeio. E agora, final de tarde, são 4h45. O sol já está se pondo aqui em Porto de Galinhas. Se põe muito cedo, porque nasce muito cedo. Agora, bora fazer um treino aqui, ó. Mais um. Na areia. Beira-mar. Com esse clima espetacular, ó. Olha a praia aí. Coisa linda. E você? Já conhece Porto de Galinhas? Se não conhece ainda, venha. Todo o litoral de Pernambuco. É muito lindo. Beleza? Ó. Aproveitar e fazer um... Até andar a falar mais sério com vocês. Abriram hoje as inscrições para o nosso jantar de massas. O link está na descrição do vídeo. É o jantar mais tradicional de massas da Maratona do Rio. Programa quilometragem, mas programa fôlego. Sim, meus amigos. Aquele jantar que todo mundo pediu, vai ter. Me conta com a gente. Conta um pouco de mentira. Tem sorteio de brinde. Todo mundo vai ganhar alguma coisa. Bora anotar. Todos os anos, todo mundo sai de lá muito feliz. Será na véspera da meia. Vai ser no sábado, dia 13 de novembro. A meia é dia 14 de domingo. E a Maratona é no dia 15 de segunda-feira. Então, vamos fazer na véspera da meia. Para todo mundo ficar feliz. Então, vamos poder participar, comer bem. E pronto para a prova. Beleza? Inscrições aí. Link na descrição do vídeo. Não perca. Todo mundo sempre gosta. Todo mundo cobrando. Então, vai ter. Beleza? Vamos voltar a correr então. Recado dado. Bora continuar meu treino aqui. Um treino bem leve. Só uma rodagemzinha tranquila. E vamos embora. Até o próximo treino. Meus amigos, sexta-feira. Vamos lá, mais um treininho de corrida. É o meu terceiro treino de corrida aqui em Porto de Galinhas. E todos eles que eu fiz foram curtos. Mas foram aqui, ó. Na areia dura. Para dar então um pouco mais de dificuldade. Já que são treinos curtos, eu fiz todos eles na areia. Para ficar um pouquinho mais difícil. Eu estou a três quilômetros e meio do centro da vila de Porto de Galinhas, nesse momento. Atrás de mim. Virando lá. Daquela pontinha lá. É a praia do Cupi. Lindíssima. Estive lá ontem, inclusive. Sino natural com muitos peixes pertinho. É aqui assim, ó. Nem precisa pegar barco para poder visualizar os peixes. E logo em seguida, eu fui um pouco mais à frente, na praia do Muro Alto. Água quentinha, cristalina. É. Vem logo na cabeça fazer um aquátron. Um duátron por aqui. Que é lindo demais. Mas vamos embora. É reta final para a Maratona do Rio. Os treinos não podem parar. Entre um passeio e outro. Entre uma orgia gastronômica e outra. Bora correr. Ó. O tempo vai abrindo. Hoje eu inverti. Vim fazer o treino de manhã. Porque o passeio nosso vai ser. Aqui vendo as piscinas. Deportos de galinhas mesmo. Quem sabe. Não rola uma nataçãozinha. E eu mostro para vocês os peixinhos. Vamos lá. Forte para dar certo. Bora. Hoje eu vou levar vocês de carona comigo. Nas piscinas de Porto de Galinhas. Bora. Bora. Hoje eu vou levar vocês de carona com a barra de 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 bar Se inscreva no canal. Viu que coisa linda? Aqui é a praia de Porto de Galinha. Nós já rodamos toda a região aqui. E hoje é sexta-feira. Um treminho regenerativo. Para vocês poderem conhecer um pouquinho das piscinas naturais. Mas venha a Porto de Galinha que vale a pena. Beleza? Bora dar uma relaxada. Que é o nosso último dia de férias aqui de passeio. E se der tempo tem mais treino. Se não. Vamos encerrar. Olha que coisa linda. É meus amigos. Sábado. Hora de ir embora. Infelizmente né. E o que a gente pode fazer? Vamos embora. Vou me abrigar aqui do vento. Porque aqui venta muito. Passada aí então uma semana dessas mini férias né. Estou aí já duas semanas de férias. E vocês acompanharam um pouquinho dos meus treinos. Como é que foram aqui. Foram uns treinos bem meia boca claro. Mas eu queria curtir um pouco também. A gente passeou bastante. A gente andou muito. Então a gente não ficou muito parado. Fazemos muitos passeios. Inclusive quem quiser dica aí de passeio. Desde lá do começo né. Que esse vídeo começou com o 21k de pipa lá no Rio Grande do Norte. Quem quiser alguma dica pode me mandar mensagem. Eu gravei muito material. Mas para arquivo pessoal. Para não misturar muitas coisas. Mostrei aqui só os treinos de corrida realmente. E aí os nossos passeios a gente deixa só com a gente né. Mas tem muito material. Muita coisa. Quem quiser dica aí sobre. Como eu falei. Lá em Pipa. Rio Grande do Norte. Nós passeamos aqui para Maragogi. Que é em Alagoas. Que é aqui do lado. E aqui no Pernambuco nós passeamos. Tanto aqui em Pipa. Praia do Coupe. Muro Alto. Fomos aqui do lado. Praia dos Carneiros. Que é lindíssima também. Então quem quiser aí alguma dica. Pode mandar mensagem. Que eu passo para vocês tudo que a gente viu. Que com toda certeza. Que vale muito a pena vir. Conhecer não só Porto de Galinhas. Mas toda a região aqui. Do lindo Pernambuco. É meus amigos. Vou embora com o coração partido. E o Rio está me aguardando. Então vamos preparar aqui. Fechar as malas para a primeira escala. Que é voltar para Minha Recife. Que é Minha Recife né. Já vim a Recife cinco vezes. Já estou quase pegando aí o título de Recifense. E depois voltar para o Rio. E amanhã começa tudo de novo. Tem um treino muito bacana amanhã da Olímpicos. Um treino pré-maratona. E vamos começar o vídeo a partir de amanhã. Já com tudo lá do Rio né. Vamos fechar então essa semana com os treinos só de viagem. Só de passeio. Para poder ficar tudo bonitinho. Redondinho. Certo? Meus amigos. Falta pouco para a Maratona do Rio. Vamos nessa. Ajustes finais. Não é hora de inventar nada. Não é hora de tentar fazer nada de diferente. Vamos manter agora polimento. Para dar tudo certinho. Porque faltam menos de 20 dias para a prova. Vamos nessa. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com os amigos. As amigas que estão treinando. Que tiraram férias ao longo dessa caminhada. Ou então que estão pensando em tirar férias. É possível tirar férias correndo. Vocês viram aqui pouquinha coisa. Tem natação também. Nadei. Como não nadar? Como não nadar nesse mar? Impossível não nadar nesse mar né? Então ó. Compartilhe com os amigos. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. Trazendo cada vez mais pessoas para o mundo das corridas. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. No Facebook. No Instagram. No Strava. Quem acompanha no Instagram. Viu bastante coisa que eu mostrei aqui. Tudo é programa. Quilometragem sempre com cá. Usa nossa hashtag. Programa Quilometragem tudo junto. Faz aquela moral nas suas postagens de foto no Instagram. E até o próximo vídeo. Agora falando lá diretamente do nosso Rio de Janeiro. Valeu. Acompanhe nas suas postagens de foto no Instagram.